Ooooooi! Bom gente, hoje a gente trouxe dois participantes lindos e maravilhosos Com uma tag Que tag vai ser? Que maquiagem? Só sei que eu to vendo que eu vou acabar me ferrando nessa Vai dar merda, vai! Gente, a tag de hoje eu vou falar uma palavra Eu separei algumas palavras aqui De músicas E eles vão ter que acertar a música Quem não acertar a música Vai ter que passar um produto de maquiagem E como que vai ser? Vamos supor que eu falei uma palavra de música E o Thiago acertou a música Ele vai escolher um dos produtos que a gente tá aqui Pra gente passar no Jones Tá bom? Vocês entenderam? Entendi Então tá Galera, deixa muita sorte pra mim aí Que eu vou ter que ganhar isso daqui Deixa pra mim também porque Ó, primeiro foi Torção pra mim Agora a maquiagem dessa vez não É o amor de Deus Gente, e antes de tudo se inscreve no canal Deixa muito, muito, muito like Deixa um comentário O que vocês querem que eu faça com eles aqui Tá? Pra ajudar a gente Ativa o sininho de notificação E vão lá Estão prontos? Pronto? Eu não tô não mais Fazer o que? Também não tô não Ó, é... É muito aleatório, tá? Tem funk, tem sertanejo Tem tudo quanto é tipo de música Vai ter a música do Homem Arena não Ó Primeira música Você vai falar a palavra A música Tem que cantar um pedacinho Tem que cantar um pedacinho, tá? Senão não tá valendo Estrutura Estrutura? Ah, peraí Acho que essa aí Acho que eu tô lembrando um, hein? Você mexeu com a minha estrutura Não é É aquela... Eu acho que é música de igreja Tipo, é... Ó, vou dar uma dica Tá certo, tá? Tá certo, é... Não é de igreja É uma música... Estrutura Como o Zaqueu Não é? Tem que cantar a música Até chegar na parte da estrutura É, calma Tá na ponta a língua, mas não vem Não vem com nada Ah, eu já sei Não Mexe com minha estrutura Tá certo Não É aquela música do... Eu também tô lembrando Mexe com minha estrutura Não 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 Valeu não É, velho Então vai pra outra Porque essa Tem que sair, gente Gente, a primeira palavra O Jones acertou Ele vai escolher Um item de maquiagem Pra mim passar no Thiago Ó Base Blush Pó Rímel Batom Lip tint Sombra Lápis de olho O que que você quer? Aí, afasiado Ó Que eu vou escolher Ó Ó Ó Ó Não Batãozinho Vai ficar um bife inteiro de batom Gente, eles escolheram o batom vermelho e a gente passar no Thiago Ó Galera, torça então Vai passar certinho, tá aí, deixa a boca pra aparecer mesmo Legal, é só aí Tem que parecer certinho Tá bom Calma aí, Thiago Caraca Vai ser Olha essa Mostra lá Ai, minha coisa é linda Nossa Que beleza Gente, vamos pra segunda palavra agora Cara Cara de pau Eita amor Cara de pau É Existe? Existe Existe Thiago acertou Não era essa música que eu tinha escolhido Mas existe a música Você quer passar no amor? Esse é rímel Então agora o Thiago vai escolher o que eu vou passar no Johnny É um batomzinho bem pior, tá? Foi esse que passou de mim? É Então eu passo o rosinha dele, mas passa bem forte mesmo Faz um biquinho Passa certo isso aí Mexe a boca Olha lá Nossa Nossa Não, tá errada Olha o meu Vermelho Gente, eles estão ficando umas mocinhas lindas Vamos pra terceira palavra agora Implorei Implorei, chorei, largado Implorei, chorei, bem Implorei, chorei, bem Implorei, chorei, largado Implorei, chorei, largado Eu, nossa, veio na tabela Gente, essa música tá no out agora Implorei Eu implorei Eu implorei Caramba, agora... Ah! Eu implorei pra voltar Que que canta? Bom, o Jones acertou O Jones acertou O Jones acertou Agora ele vai esconder mais um item pra gente passar no check Tem panoes aí, me fala pra mim Não vale? Tem blush, base, sombra Passa, manda passar o batom do meu, meu Deus Não Lápis de cor Eu quero, eu quero passar um... Eu acho que um... Rível é na boca? Não 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 Rímel é... O que que é rímel? Rímel é no cílios Não, fi Ô, vai ficar melecado tudo eu Gente, rímel Mas é num só Eu implorei Olha pra baixo Nossa, eu deixando meu olho Vai passar certo? Vai passar pra cima Gente, Thiago Você vai ter um cílios enorme Vai ficar maravilhoso Eu vou ficar pressionado Ah, mas você acha que rímel não vai aparecer Um outro Não? Um só? Não, tem que ser os dois Não, pode fechar o olho Só olha pra baixo Olha lá Merda, merda de boca Ai, não tô aguentando Eu não tô aguentando Eu vou sair assim pro bailão hoje Vamos pra quarta palavra A quarta música Prepara Prepara Que agora É hora O show das poderosas Eu comecei Não, a gente começou a cantar junto Não, não, não Não, não Tá gravado Não, tá acabado A gente começou a cantar junto Deixa eu falar Pra desempatar Os dois acertou Então Cada um vai escolher um item pro outro Passar Não 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 Qual de olhos você escolhe pro Thiagão? Eu quero Eu vou escolher primeiro Eu vou escolher primeiro Blush O que é blush? Gente, o Johnny escolheu blush Você vai te passar no olho? Não, pode passar na água no rosto Fica Tá sabendo, hein? Não 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 Eu tô sabendo porque eu tô fazendo você passando Hum Hum Nossa senhora Eu tô fazendo esse palhaço Thiago Que merda Acabou com a sua credibilidade Acabou com a minha filha Você não vai colocar a letorex não Tira, amor Qual que você escolhe pro Johnny agora? Eu quero que você passe uma sombra bem forte nele Nossa, eu não pensei nisso Pode tirar Que cor O Thiago escolheu a corzinha roxa de sombra Vai passar forte, Pablo Teste o olho Meu Jesus amado O que que tá acontecendo com vocês? Mas tá meio assim, mano Tá me estruturando, velho Passa na parte de baixo também Pra ficar legal Sombra na parte de baixo? É assim, ó Tipo um... Olheira Tipo olheira Tipo olheira Não é pra ficar feio Vai ficar bonito pra vocês dar uma voltinha depois Nossa, aí você fala assim Gente, o Johnny já passou a sombrinha dele roxa E o Thiago já passou o blush dele Thiago do céu, mano Gente, tá parecendo uma menina É pedido a menina ou menina? É pedido a menina É pedido a menina É pedido a menina É pedido a menina Olha moleque Volta Ó Presta atenção Essa é muito fácil Vai... Eu quero ver quem vai falar a primeira Implorei Eu implorei pra você voltar Não, pra você voltar não Pra você voltar não Não, é assim Eu implorei pra voltar Ela me mandou eu ir embora É Eu implorei pra você voltar Vai... Mas não é É assim Eu implorei pra você voltar Eu quero ver É, ué, não é? É, eu implorei pra você voltar Vai, filho Não tem, não tem Não tem Aqui, ó Isso aqui é de passar não, né? É uma base isso daí Eu passo no rosto inteiro? É Então pode passar Gente, Thiago acertou E eu esqueci a esponjinha Então vou ter que passar com o pincel Como que é o nome da música, né? Eu implorei pra voltar Passa em tudo Passa até na orelha ali Põe isso aí, né? Põe isso aí, né? Põe isso aqui, né? Talvez sim, talvez não Tem alguns maquiagens que são 24 horas, tá? Mas pode passar bem forte Ai Esse batom do Thiago é 24 horas Exato É, vou limpar com o Tinder Com álcool Ah, pegou até no dente Meu olho tá tudo preto Gente, tá ficando muito bonito Se eu fosse assim, eu saia assim Em vez de dar roupinha pra vocês, tá? Quem sabe se a galera aí gostar O Johnny pode sair assim Mentira Se a galera gostar Deixar muito like aí, ó O Thiago falou assim Que vai entrar dentro do mercado Dentro do mercado de maquiagem De preferência de saia longa Olha o resultado da Zera Eu não tô aguentando Usaram e abusaram de você E te deixaram na mão? É, me estruparo Eu tive que fazer de tudo E agora tô aqui E foi ruim? Foi ótimo Gente, última palavra Vai lá Quem acertar Vamos ver, hein Quem vai sair mais bonitinho daqui É muito fácil Beija Beija flor Você foi e voltou Nada a ver Beija o quê? Beija flor Vou a beija flor Taio Zera Você não me conhece Sai da minha vida O sabor e me esquece Gente, o Johnny acertou a última palavra Então ele vai escolher o último item Não, eu quero escolher uma coisa Deixa eu ver como é que tá aí Não tem uma maquiada mais Tá muito fraca O que que tem? Passa pra nós aí, tá isso O que que tem? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Tem sombra, lápis de olho, pó Ó Eu quero Uma sombra nele Que cor Ah, velho Uma sombra no seu olho Porque Para, velho Pra ficar bonita Eu quero a sombra mais forte que você tiver Ah, mais forte que você tiver Mais forte que você tiver Mais forte que tem a branca ali Não Gente, o legal que eu peguei A paleta só de sombra florescente Nossa Ó, pra combinar a cor dele e a cor dele é clara Eu quero que você passe isso aqui nele, ó Passa a branca Ele escolheu o verde, tá? Vai ficar mais Verde, azul, não sei como que é isso aqui Vai ficar maravilhoso Vocês tem coragem de dar uma voltinha assim? Nunca Ah, aqui dentro eu tenho Ah, aqui dentro Ah, tá dando coceira esse negócio Ai, gente, lindo Nossa, vai ficar uma beleza de cinderela Olha aqui O que que seus pais iam pensar na hora que vêsse vocês assim? Vixe Maria, eu ia chegar em casa e ia me dar tanta sentada Vixe Maria O negócio ia ser feio, hein, galera Família do John, se a gente estiver vendo esse vídeo E ele não participar dos próximos que ele morreu Não, eles me livram Mas não é isso que você tá pensando não, tá? Esse aqui é só o negócio com o vídeo Ai, ai, ai Gente, então foi esse o vídeo de hoje Mas antes de tudo Antes de encerrar o vídeo eu vou mostrar como que eles ficaram mais de pertinho, tá? Gente, olha como o Thiago ficou Que bonitinho Vocês não torceram por mim Dá um sorrisinho Um sorrisinho Johnny, mostra como que você ficou Olha só Ai, que lindo Ficou muito bonitinho Gente, então foi esse o vídeo de hoje Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado Se vocês tiverem mais ideia de mim fazer com os dois Deixa aí nos comentários, tá? Tchau Tchau